bebooks Saudações netrobáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube Estou aqui para vos apresentar as duas skins que estavam categorificadas, equipadas, escondidas nos fecheiros do jogo de Fortnite portanto vocês sabem que no cemitério temos então uma estatua Que já se adivinhava que era uma versão feminina do Cupido E aqui está ela, portanto Ainda não há nome oficial Eu penso que seja Psique Porque Psique era a deusa ou a mulher Que foi então a única a secumbir A devolver as setas do Cupido No amor próprio E por isso casaram e tiveram também uma filha Isto na antiguidade da mitologia grega E depois temos aqui então Uma skin que é exatamente O mesmo aspecto do Cupido Se bem com umas partes douradas E isto pode ter a ver então Juntamente com a skin do Alien Pode ter então a ver com o evento Que vai acontecer nos Estados Unidos Na área 51 Em que 20 milhões de pessoas Vão tentar invadir a área 51 Para descobrir os seus segredos A área 51 é uma mítica base militar americana No sigilo do governo americano Em que muita gente Em muitos filmes Muita ficção científica Dizem que existe lá então Aliens E então Fortnite Num esforço para devolver algum humor A esse episódio Que pode ter consequências limitadas Porque o governo não vai facilitar Ninguém vai invadir aquela região dos Estados Unidos E pronto Temos aqui então O anjo que pode significar A parte do humor É na paz Show some love Mas também temos o Wallin Que tem ali 51 Além estampado Além do fato E pode ser então Uma brincadeira Relativamente a esse Um evento que existe então Nos Estados Unidos Criado no Facebook E que já tem 20 milhões de pessoas Irem lá nesse dia Muitas pessoas vão assistir Muitas pessoas vão Simplesmente lá estar Para ver o que acontece Mas outras vão tentar Mesmo que a gente maluca para tudo Então estas duas skins Estavam então Codificadas nos fecheiros do jogo Foram libertadas hoje E é então estas duas skins Que temos aqui Que vão chegar A item shop Em breve Depois Não se esqueçam que O pacote O bundle Dark Reflections Está online Portanto por 20 euros Vocês ganham 3 skins Uma picareta E duas mochilas Também de relembrar Que a votação Da comunidade Para uma das 3 skins A skin escolhida Ser colocada Então na loja Não se esqueçam Que esse evento Foi uma Um experimento De Epic Games E que vai voltar Em breve Não esperem skins Antigas Digamos assim Mas estamos a falar De Epic Games Não se sabe o que é Que vai acontecer Entretanto Faltam basicamente 3 semanas Menos de 3 semanas Para o fim Da season Da season 10 E vamos ter Um evento Agora no próximo domingo Às 19 horas Então No jogo Só quem estiver lá Inserido no jogo Quem estiver online No jogo A jogar dentro do jogo Não no lobby Vamos ter então Um evento Ao vivo Se é um evento Relativamente A área 51 Nós não sabemos Que eles podem Depois Isso acontecer Porque aquilo tem horas No facebook O evento tem horas E depois podem Atualizar a loja Com estas duas skins Como aconteceu No evento anterior Em direto São um evento Que vai dar origem Então Ao fogotão Por exemplo Ao cientista Que é esse que também está Com alguns desafios Para vocês desbloquearem E é uma parte De desafios À parte Para você desbloquear Essa skin Que é a skin Exclusiva Para esta temporada Skin mistério E o cientista Está a construir Então O foguete Com partes Dos robôs Que deixam de existir Após esta season 10 Eu sou o NetWeb Não esqueçam de usar O meu código No item shop Código de criador NetWeb E Arrasa 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 Arrasa